E aí, Puck, a gente já tá na Terra, hein, mano? É, mano, eu tô vendo esse planeta verdinho delicioso. Tá bom, mano, eu não entendi nada, mas qual é o seu Battle Power transformado em Super Serajin? Cara, você tá vendo que eu já tô aqui me transformado? Tá 9.948, exatamente. É sério, 9.000? Sabia que você transformado, eu acho que você, mas você acha que eu? Ah, claro, né? Eu sou o Vegeta! Tá bom, né? Ele acha que ele é o Vegeta, gente, ele acha que ele é o Vegeta, mano. Bom, vamos fazer a próxima missão aí? Vamos, vamos. Beleza, toma cuidado, cara, eu só tenho 5 sementes dos deuses, você tem algumas? Tá, eu não tenho esse quizinho aí de namorado a você, então vou tomar cuidado. Você é fraco, lhe falta ódio. Não, você devia ter me ensinado. Isso é do anime errado, isso é do anime errado, vai, peraí. Beleza, ó, se prepara. Kakaroto, seu burro! Tá aí, tá aí. Meu Deus, Kakaroto! Corre, corre, qualquer coisa você corre, qualquer coisa você corre. Só corre. Ah, eu já tô muito forte, eu sou o príncipe grandioso Vegeta. Você não é um príncipe de nada, não, você só tá viciado em Dragon Ball. Meu Deus, mano, o cara começou a assistir Dragon Ball ontem, galera, e acho que é o Vegeta, mano. Eu sou o príncipe. Calma, calma. Os Saiyajins. Cara, você é o príncipe dos estranhos. Beleza? Cara, na verdade, eu tô achando bem fácil. Mano, eu também, pra mandar bem a truta, tá ligado? Olha, esse daqui foi em um hit, cadê o outro? Ah, matou o outro já. Foi todos, foi todos? Eu sou o príncipe Vegeta, né, rapaz? Tá, o príncipe Vegeta, você sabe o que que vem agora? Sinceramente, não. As forças Gnius? Cara, a gente já passou disso, velho. Ah, então eu tô perdido no tempo. Não, é, você tá muito perdido no tempo. Calma, vamos dar uma voada. Ah, deixa eu tiver também o meu Ki aqui, assim. Vamos ver. Cara, ainda não, meu Deus, mas o próximo vai ser um pouco difícil, velho. Eu tenho certeza que o próximo vai ser aqui. Aí. É esse daqui, os próximos. Qualquer coisa você corre, qualquer coisa você corre. Eu mato o pai dele, eu mato o pai dele. Calma, calma. Não, eu tô lutando com o outro pai, tô lutando com o outro pai, tô lutando com o outro pai. Não vai de boa noite, não, por favor. Não vai de boa noite, não. Não, eu preferi de bom dia, cara. Tá. Rápido da noite. Aí. Meu Deus. Ai, não! Não! Caraca, mano, eu morri de novo, velho. De novo, mano. Tá, não tem problema não, até porque meu amigo já me reviveu, cara. Nossa, mano, que droga, velho. Bom, vai. É, seu cabrudo, tive que te rever de novo. Ah, mano. Bom, obrigado por me reviver, velho. Caraca. É, eu sou orgulho dos Sayajins, então... Você é orgulho dos Sayajins? Mas por que você trocou sua roupa? Você trocou de roupa? Não. É, você trouxe sua roupa? Era. Tá maluco? Tá. Eu tive que pegar uma nova pra você ali na torre, né? Tive que fugir, porque você morreu e não pôde me ajudar. Cara, você tem carne aí? Carne, semente dos deus, tudo? Tenho, tenho, tenho. Ah, GG, então, mano. Calma, que eu tô sem nada, velho. Nossa, eu tô... Meu Deus, eu tô muito sem nada, velho. Cara, eu tô pegando até aqui umas madeiras, porque eu não sei se vai ser útil, tá ligado? Bom, vou ter que te dar comida também, né? Então toma aí, ó. Tá ligado. Bom, valeu. E isso aqui também, que eu aproveitei e pedi mais cinzubim lá pro... Ah, GG. Pro Xilong. Xilong? Ah, é mesmo, você tem mais pedidos. Cara, sabe qual? Bom, eu tô com 90 mil aqui de TP, mano. Eu vou upar um pouquinho cada, ó. Vou upar index. Cara, eu tô com 80 também. É? GG. Nossa, eu upei um pouco, velho. Calma. SPI. Beleza. GG, mano. GG, GG. Acho que... Tá, eu tenho que dar STR, né? É, você é STR. Você é STR. É Will. Cara, será que a gente consegue botar contra o Freezer se eu for no poder total? Consegui só dar 10. Mano, eu não sei. Cara, é que meu poder total eu sou forte, tá ligado? Ó, essa bomba aqui combinou comigo, hein? Ó. Bonita, né? Claro, bom gosto aqui do Príncipe Vedita. Que Príncipe Vedita, cara? Você é o Puck, velho. Tá, vamos ver. Ó. Eu vou soltar todo o meu poder, mano. Prime... Não, na real. Primeiramente eu tenho que... Calma aqui. Eu acho que eu vou usar meu Kaioken também. Calma, eu vou ativar meu Kaioken. Ó, meu. O Battle Power já aumentou pra 10 mil. GG. Calma. Beleza. Esse daqui é o meu máximo do Kaioken? Não. Calma. 7 mil de Battle Power. Agora eu desativo o Kaioken e me transformo em Super Sardin. Vamos ver. Vamos ver o quanto vai chegar meu Battle Power, mano. Cara, eu acho que no máximo, pra mandar bem a real, eu consigo lutar contra esses manos, velho. Vamos ver. Eu vi duas vezes só eu consigo. Toma. Nossa. Não, não dá, não dá. Meu Battle Power é 8500, mano. Cara, eu tô vindo aqui pra esse lugar destruído. Mano, sem querer eu desativar meu Kaioken, velho. Tá. Eu vou ativar meu Kaioken. Vai ser um tiro nas pernas, eu acho, que eu vou lutar com o Kaioken no máximo. Eu acho que eu vou ativar só um Kaioken. Mano, aqui tá muito destruído. Você acha que vai dar bom lutar aqui, velho? Beleza, velho. Bom, não sei. Olha a cratera que a gente fez aqui, enfrentando aqueles patéticos lá. Mas tudo bem. Calma. Minha vida tá indo... Mano, minha vida tá indo como água, velho. Cara, eu tô com medo de ativar meu Kaioken, porque eu sinto que meu corpo não aguenta tão bem ainda. Ah, mas eu perdi a transformação. Tá, beleza. Cara, eu vou ter que ir com o Kaioken, mano. Aí, eu tô no meu máximo. Tô musculosão, mano. Beleza, eu vou ter que ir com o meu Kaioken. Ok, pô. Ai, vamos lá então, Puck. Bora, bora. Então vamos então. Freeza. Partiu o seu solado. Apareça. Beleza. Calma. Ó, cuidado, cuidado. Voa, voa pra cima, voa pra cima. Voa, tô voando já, porque eu já tô meio um tapa. Voa muito pra cima, voa muito pra cima. Calma, que eu vou focar no Freeza. Eu vou focar no Freeza, eu vou focar no Freeza. Você não vai arrumar nada, não. Você não vai arrumar nada, não. Calma. Quase que... Meu Deus, o pai dele é muito forte. Quase que não arruma nada é eu, fi. Viu? Meu Deus, olha o ataque de poder dele. Toma, Freeza. Tá, o Freeza aqui tá indo. Tá, também aqui o pai dele. O Freeza tá indo de boa noite. O Freeza tá indo de boa noite. Calma, calma, calma. Calma, calma, senão eu vou de boa noite. Senão eu vou de boa noite. Aí, ele errou. GG, GG. Como é o nome desse verme insolente do pai dele mesmo? É, o Ray Code, é o Ray Code. Calma, calma. Esse verme insolente. Deixa o Freeza comigo. O Freeza é meu, o Freeza é meu. Ninguém gosta do Freeza. Eu confio. Ele é meu. Beleza? Eu confio no meu rival. O Freeza é meu, o Freeza é meu, o Freeza é meu. Ninguém gosta do Freeza. O Freeza é boa. Mas é boa. O Freeza não clica. O Freeza não clica, moleque. Caraca, mano. Pô, é sempre... Garoto, seu verme, você é mais forte que eu. É sempre de segunda, tá ligado? Caraca, mano. O Freeza não clica, velho. Nossa, vamos ver quanto de TP eu vou ganhar aqui nessa brincadeira, mano. Vamos ver? Cara, 31 mil de TP, mano. Eu não ganhei tanto de TP que eu achei que ia ganhar, velho. Cara, eu não ganhei nada dessa vez, mas tudo bem. É sério? Sério. Bom, poxa, cara. Acho que é porque você já é Super Saiyajin. Você fez como Super Saiyajin. Porque agora é a missão que você tem que se transformar em Super Saiyajin, tá ligado? E eu fiz como o Kaioken, deve ser por conta disso. Ó, vamos lá. Ó, virei Super Saiyajin. Vamos ver se vai completar minha missão. É, a gente tá o Super Saiyajin. Eu tô aqui como Super Saiyajin, certo? Beleza. Aí, aí, passe a admissão. Eu vou dando uma treinada aqui que o Vegeta nunca pode falar. Mano, eu tenho que falar aqui com o Mestre Kami agora. Não, com o Mestre Kami não, com o Kami Samar. Cara, eu sempre confundo o Mestre Kami com o Kami Samar, você acredita? É, eu também. Pior que sim. Cara, você não tem mais carne pra me dar não, mano? Tenho mais um pouquinho. Cara, vai pegando carne por aí enquanto eu falo com o Kami Samar. Beleza, vai lá, vai lá. Ó, GG, então, ó, aqui tá o Kami Samar e esse bunda mole, mano. E aí, Kami Samar, fiote, qual foi a fita? Ah, entendi, então. Não entendi nada, né, pra ser bem sincero. Mas, bom, o que que é? Tem que ir pra Dirt Stone. Já tô em Dirt Stone, então já deu completo. Vamos ver aqui. Ah, tô em Safe Zone, velho. Bom, mas aqui é Dirt Stone. Bom, vou voltar lá pra falar com o Puck. Cadê o Puckão? Nossa Senhora. Ai. Moda casual. E aí, Puck, chega aí. Ô, meu Deus, mano. Eu tô vendo os bichos tudo te acertar. Você tem carne aí? Consegui pegar umas carninhas, ó. Arruma algumas aí. Ó, por enquanto eu tenho isso, mas eu vou pegando mais. GG, GG. Ó, a gente tem que ir pro bioma chamado Dirt Stone, mano. Hum, beleza. É aquele bioma onde fica os dinossauros, tá ligado? Sim, sim. Então. De pedra, né? Sei lá, o que que é que é? É, Dirt Stone. É, Dirt Stone. É, só pra traduzir aí, pra quem não entender, né? Então. Não, não tem tradução. É Dirt Stone mesmo, tá ligado? Não, não tem como traduzir isso. Bom, vamos procurar esse bioma aqui. Cara, normalmente esse bioma tem muito aqui no Dragon Block. Então vai ser bem facinho de achar, velho. Sim, sim. Só vamos atrás de toda essa miséria aqui. Aí, tamo aqui no bioma. Se pá, nem demorou tanto, né, mano? Foi bem rapidinho pra encontrar. É, foi bem rapidinho. Com a velocidade que a gente tá aqui, mano. É? Lento, né? Bom, vamos então. Cara, você tá precisando de mais carne? Que eu deixei um estoquezinho aqui pra caso você pesasse depois. Mas sabe o que eu tô pensando em fazer? Hã? Cara, eu tô seriamente pensando em... Faz que lê. Pegar o Super Saiyajin 2 já, mano. Só que eu ainda não tenho TP, mano. Bom, é. A gente teria que treinar um pouco, né? Cara, eu não vou nem fazer essa missão como Super Saiyajin. Eu vou fazer como Kaioken, mano. Porque aqui vai ser embaçado. Agora a gente vai lutar contra os Androids. 19 e 20, mano. Ó, Kaioken 2 vezes. Eu já tenho... Você vai ver. Eu vou ter bem mais peda-power do que como Super Saiyajin. Bom, eu sinceramente acho que eles... Vai ser difícil, mas eles não aguentam os Super Saiyajins. Você acha? E o Príncipe Grandioso veio dito. Que Príncipe o quê, rapaz? Boa. Vai. 1, 2, 3 e... Tá aí. Já corre, já corre. Eles é forte, eles é forte. Tá. Muito forte. Eles é fortezinho, eles é fortezinho. Nossa, muito forte. Eles é fortezinho. Beleza. Nossa, mas eu já peguei no... Já peguei no Robocobo aqui. Tô me alimentando aqui. Porque minha vida tá baixa. Cara, eu quase morri. Eu quase morri. Ah, mano. De novo, mano. Eu não aguento mais morrer nessa desgraça. Bom, Puck. Vai atrás dessas dragões aí, mano. Se é que se lasque. Cara, já se passou um tempinho, mano. E eu fui revivido mais uma vez, velho. Caraca, mano. Bom. Ah, eu não sei o que eu tô fazendo aqui sozinho, velho. Mas é isso, velho. Tem que procurar... Ah. Ué. Meu Deus, hein, cacaroto. Cacaroto não, mano. Sou crazy, cara. Toda hora tem que te reviver e ainda gastar meus desejos pedindo roupa e semente dos deuses pra você. Aí, mano. Cara, foi mal, velho. Aí não tem o que fazer, né? Vamos me ajudar aí, por favor. Tava complicado. Cadê? Você não tem comida, não? Tenho. Tenho um pouquinho aqui pra você. Beleza. Então, ó. Cadê? Foi uns brindezinho do... Foi uns brindezinho do Xelong. Cara. Falei que eu tava morrendo de fome. E aí, às vezes, ele dá uns brindes. Dá uns brindes? 15 carne. 15... O que você tá reclamando? Eu tô com 10. Mentiroso. O que você tem mais? Tá bom, tá? Vai enganar outro bobo assim, viu? Vai enganar outro bobo assim. Eu não. Eu sou um saiadinho. Eu tava morto de fome. Pô, o tanto de carne que eu dropei, mano. Você pegou tudo ainda, sua pilantra. Cara, tem como a gente lutar contra eles. Aqui, carne aqui, ó. Sua carne. Deve ser sua. Eu tenho uma estratégia pra lutar contra eles. Oh, 30 carnes. A estratégia vai ser... Eu vou virar o Super Saiyajin e o Kaioken. Beleza. Eu acho que essa vai ser a estratégia. Porque só com o Kaioken eu não tanquei, mano. Só com o Kaioken eu não tanquei. Eu devia ter treinado um pouco antes de te reviver, porque, mano... Não, não. A gente consegue, a gente consegue. Foi porque eu fui juvenil. Então eu me transformei e eu tô pronto. Calma. Ô, Kaioken, é difícil... Não, acho que eu não tanco, eu não tanco. Kaioken e Super Saiyajin eu não tanco, não. Eu não tanco, eu não tanco. É. Deixa eu ver. Não, eu não tanco, eu não tanco, eu não tanco. Kaioken e Super Saiyajin eu não tanco. Nossa, esse... Se destransfor... É, eu não tanco. Tá bom, você entendeu. Não tanco, não tanco. Vamos ver se só saiadinho. Cara, eu teria que fazer alguma coisa pra ficar mais forte, mano. Cara, eu não sei se só saiadinho eu vou ser mais forte. O esquema vai ser a gente em busca do Super Saiyajin 2, tá ligado? Sim. Mas eu acho que só como saiadinho eu não vou ser mais forte do que com o Kaioken. Só que do Kaioken eu já tô mudando do Kaioken também. Ah, não sei se eu virar Super Saiyajin e o Kaioken 1. Aí eu posso ficar mais forte. É, mas só dá até o 2, o 2 é o primeiro. Não, meu, só dá até o 10, o meu. Não, sim, mas o primeiro é o 2 duas vezes, aí depois 5. Ó, vamos ver. Ó, tá. Vamos ver se sim eu tampo. Cara, sim. Não, não tanco, não tanco, não tanco. Não dá, não dá. Não, não tanco, não tanco. Kaioken, não dá, não tanco. Vou ter que usar só o Super Saiyajin mesmo, tá ligado? É, vai ser. Eu tô sentindo um pouco que meu corpo tá ficando mais resistente já, de tanto que a gente apanha. É, tanto apanhar, né? Tem que ficar fugindo dos Androids, do Freeza. Vamos então, cara. Vamos, vamos. Então prepare-se que você vai fugir. E eu tenho que aprender essa força aí também. Ih, ih, ih. Não, ele desbugou. Calma, ele é muito forte, mano. Nossa. Ele é muito forte. Nossa. Ele é muito forte. Deixa eu voar pra longe daqui. Sim, voa, voa, voa. O ataque de poder dele tirou 6 mil de vida meu. Nossa. Beleza. Eu vou focar o da toquinha preta. Tá, eu vou focar o outro. Esse velhote. Ai, velhote nojeito nada. Beleza. Nossa. Mano, ele deve ter um... Mano, papo. Ele deve ter uns 20 mil de vida, velho. Voa, qualquer coisa é boa. Eu me insolente. Qualquer coisa é boa. Os dois estão focando em você. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Beleza. Calma. Pronto. Ai, eu não tava nem com o meu que ativo. Tive que comer semente. Tive que comer semente. Beleza, beleza. Calma. Eu acho que essa dá. Eu acho que essa dá. Ai, ai, ai. Eu acho que essa dá. Eu acho que essa dá. Eu acho que essa dá. Esses Androids insolentes. Calma. Cuidado. Cuidado pra gente não se bater. Mas eu acho que essa dá. Eu acho que essa dá. Acho que essa dá mesmo. Não, eu acho que dá demais. Acho que dá demais, mano. Dá muito. Calma. Tá, vou dar uma... Meu Deus. Vamos. Cuidado. Come semente, qualquer coisa. Comi duas sem querer, mano. Comi. Uh, uh, uh. Nossa. Nossa. Beleza. Cara, o ataque de ki deles é muito perigoso. Sim. Tem que tomar cuidado. Beleza. Quando você menos vê, eles zera a sua vida. Comi. Ah, não, pô. Ah, Paulo. Morri também. Nós dois morreu? Morri, mano. Cara, sabe qual vai ser o esquema, Paulo? Ah. Ai. O esquema vai ser a gente treinar. É, mano. Vamos ter que... Vai ter que esperar 10 minutos. Treinar feito um louco, tá ligado? Senão a gente não vai conseguir, mano. É, cacaroto. Eu não sou cacaroto, mano. Parece ser doente, mano. Nossa, velho. Que moleque sem noção, mano. Cara, eu sou crazy, velho. Por que que seu rabo tá pra fora? Enrola ele aí, pra você não perder. Eu nem tô vendo você, né? Mas, bom, vamos esperar esse tempo agora. Que agora, pra gente não ser revivido sem ser pelas esferas, como nós fazemos, foi quatro minutos, velho. Não é. Cara, agora eu tô vendo você, velho. Infelizmente, mano. Ai, ai. Que bom. Dois mil anos depois. Puck, eu acho que passou o tempo, mano. Eu tava treinando enquanto isso, mas, bom. Bom, eu treinei bastante também. É, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos ver, vamos ver. É, eu consigo já. Beleza, tô aqui. Ó o Wiz aqui, mano. Nossa. O que que é isso aqui? O baú do Kami pros derrotados. Ô, Kami, você tá de tiração, hein, Kami. Eu sou o príncipe Vegeta, seu ignorante. Mano, eu não consigo nem abrir esse baú aqui, Puck. Eu também não. Também não. Cara, eu vou entrar na sala dos deuses e ver se você consegue abrir aí, seu desgraçado. Beleza, beleza. Abre aí, abre aí. Cara, enquanto aquele cara fica lá vendo aquilo, velho, eu vou ficar lutando contra minha própria sombra, tá ligado? Até porque minha própria sombra é da TP, mano. Então vai ser bem útil, velho. Bom, espero que ele venha logo pra cá. Ou que, sei lá, mano. Pelo menos ele só me chame pra sair daqui, mano. Pelo amor de Deus, velho. Calma. Nossa. Olha ele lá. Kami? Cara, o que você tá fazendo aí? Você tá bugado, mano. Cara, você que tá bugado. Mas vamos sair dessa sala aqui? Beleza, beleza. Ó, sai, sai. Crie. Mas... Ô, o mestre Kamei Samar também, ele é um burro. Colocou cadeado no baú, mano. Nossa, logo você tá... Mano, você já tá com roupa? Já. Ele abriu um cadeado ali. Tinha isso aqui, ó. Deixa eu ver. Ele falou, ó. Eu tava vendo que o Crazy tava usando aquelas roupas lá, tal. Cadê? Aqui, ó. Mas você tá voando. Tá voando, não? Você tá voando. Tô não, tô no chão. Ó você aqui, ó. Ó, ó, ó. Tô não, ó. Vou dropar pra você. Fica no chão, parado. Ó, ó, ó. Ó você aqui, ó. Vou te bater, ó. Ó, ó. Fica parado, fica parado, fica parado, fica parado. Aí, ó. Mano. Você não tá fazendo nada. Mano, você tá muito bugado. Você tava lá, você tá aqui. Tu tá muito bugado, mano. Tá bom, cara, ó. Pega essas carnes aí logo e fecha a boca. Nossa, desse jeito assim mesmo? Tá vendo? Claro. Olha como você é. Toda hora você morre, mano. Você também morreu, você tá falando aqui. O Camisão Mata bondoso, mano. Cara, sabe qual é o seu esquema? Hã? A gente treinar pelo menos um dia aqui na sala do templo, até porque um dia é um ano, e ficar mais forte, tá ligado? Por mim, eu treinava dois. Não, dois dias não. Dois dias é muito. Vamos treinar um dia só? Vamos, vamos. Tá, então vamos nessa miséria aqui. Aí, entrei. Aê, você tá vendo aqui, eu? Não. Aqui. Tá, fica parado. Fica parado, fica parado. Ó, eu tô na sua frente. Vamos ficar se batendo. Eu não tô... Você tá lá do outro lado. Para de me bater. Você tá me batendo, teleportando. Bom, que comece o nosso treinamento, né, papai? Mil milhão de anos depois... Cara, vou sair logo. Vamos sair logo dessa sala do templo. Vai, não aguento mais, mano. Cara, você tá aí, velho. Pô, você queria ver o negócio lá da Foice, né? Cara, eu queria, né? Ó, vem aqui, vem aqui, eu vou te ensinar. Você tem que falar com o Tranks, beleza? E você tem que comprar o Cure Fist e o King Fuse, tá ligado? Ah, vou comprar esse aqui, mano. G. Ah, precisa de 20. Comprei, comprei. E esse Defense Penetration? Mano, eu vou comprar ele agora. Eu não sei se ele é bom não, tá ligado? Vou comprar ele agora. Comprei também. Nossa, foi todo meu Mind. Nossa senhora, é. Meu Mind também tá caindo como água. Beleza, ele fez a Penetration. Mano, sabe o que eu vou tentar fazer? Opa, minha super forma, velho. É, faz isso, mano. Eu não sei se eu vou conseguir. Super forma 2. Ai, velho. Será que eu consegui? Vamos ver. Consegui o pá minha também. Esse treino foi... Não, é. O treino rendeu um pouco, velho. Mas eu quero ver minha super forma, velho. Ó, beleza. Tem mais uma pra me transformar. Nossa, eu tô gigantesco. Ah, essa é a do gigante. Eu não queria ver a do gigante. Tá, essa é a do gigante. Vamos ver se eu clicar aqui. Eu quero ver a do Super Saiyajin 2, tá ligado? Calma. Vamos ver. Vamos ver se essa daqui vai... Essa vai ser a do gigante, com certeza. Eu consigo também. Eu tenho um pouco mais de mim. Tá vindo a do gigante. Eu não sei porquê, mano. Ó, clica aqui. Cara, era pra ter os negócios de transformação aqui. A Super Forming tá em que nível? Tá no 2. Ah, a minha tá no 3. Calma. Vamos ver se agora vai vir. Vamos ver. Cara, por algum motivo, acho que a 2 só é assim. Você tá gigante, essa. É, acho que é só a do gigante, mano. Não é possível, mano. Olha aí, olha o meu tamanho, perto de você. É, cara. Você é grandão. Calma. Tá, agora eu consigo a foice. Não sei. Vamos ver, ó. Calma aí. Calma, vamos ativar. Pera aí. Ó. Ativa mais uma vez. Cara, eu não queria ficar grande. Eu queria virar o Super Saiyajin 2. Por algum motivo, eu não tô virando o Super Saiyajin 2. Mas, enfim. Acho que a gente vai ter que voltar contra os androids desse jeito, mano. É. Calma. Antes eu vou usar a forma base. Cara, como já passou alguns dias também, eu acho que a gente tem que ir lá falar com o Messe Karim, tá ligado? Sim. Nossa. Ai, meu, o que? Beleza. Meu, que tá descendo igual correnteza na cachoeira. Não, mano. Você é louco. Vamos ver. Pronto. Battle Power tá 6. Vai, vem cá. Vem cá. Vamos lá falar com esses bichos aqui. Cara, o problema vai ser se a gente precisar falar lá com aquele bioma de novo, mano. Vem cá. Tá vindo? É, aí vai ser triste. Ó, vem pra cá. Aí, fala com esse zé aqui, ó. Nossa, eu tô muito... Por que ele não quer me dar sem zumbi? Eu fiquei um pouco mais lento com essa forma azul, mano. Não, é, deixa eu ficar um pouco mais lento. Eu peguei, ele me deu... Ele me deu uma só. Nossa, mano. Ele não me deu sem zumbi, mano. Caraca. Não, você tá vendo? Olha, ninguém gosta de mim aqui, velho. Tá vendo como você é? Mano, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Me segue. Me segue. Ó, cara, vamos lutar contra eles aqui? Tá, agora tem que dar certo, mano. Se não dá certo... Não, é, agora eu tô com a foice. Não, agora tem que dar certo, ó. Vou me transformar. Cara, vamos lá, vai. Espera que rende. Beleza. Já deixa se subir na mão ou a carne. Não, é, já vou ficar com a carne na mão. Ó, aqui que o Apple, beleza. Tô com a foice. Vamos então? Sim, tô com a foice e já deixa a carne também. Aí, aí, aí. Nossa, vamos ver o dano. Esse dano é muito forte. Vamos ver o dano. Cuidado. Qualquer coisa você come. Qualquer coisa você come. Comer um pouco. É, qualquer coisa você come. Cara, o esquema é derrotar um, mano. Derrotar um é GG, mano. Sim, vem aqui no... Calma. Ai, 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 minha vida. Calma, o... Não é possível que todo esse treinamento... Não, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Confia. Confia. Como eu não aceito, bi. Confia, vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. Confia. Confia. Confia tanto quanto eu que eu confio. Foca nesse de douradinho, então. Meu Deus, olha o ataque deles. Calma. O douradinho é um pouco mais forte. Foca ne... Só que o problema é se a gente se bater. Você tá conseguindo focar nele? Tô, tô. Ah, tô GG, então. Calma. Nossa. Calma. Meu Deus. Calma. O bom é que eu não gastei nenhuma semente. Gastei. Gastei semente dos deuses. Tá. Eu já gastei duas. Mano, eu vou ter que lutar contra o Dr. Gero. Ele tá muito querendo me focar. Matei, matei. Matou um. GG. Matei um. Calma. Calma. Deixa o Dr. Gero comigo. Deixa o Dr. Gero comigo. Deixa o Dr. Gero comigo. Confia. Confia. Nossa. Deixa ele comigo. Deixa ele comigo. Ele tá focando em mim. Tá, tá. Caramba. Olha aqui. Focando em mim aqui, ó. Beleza? Tá, é porque você bateu nele agora. Beleza? Vamos. Vamos, Dr. Gero. Tu não vai arrumar nada comigo. Beleza? Vamos, Dr. Gero. 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 Não! Não! O Paulo, derrota ele, por favor! Eu não aguento mais jogar esse jogo, mano. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Que merda! Eu não aguento mais.